E aí galera, casa aqui e bem-vindos a nossa 21ª aula de RGSS. Nessa aula vamos continuar o nosso script ABS. Então, sem mais enrolação, vamos continuar. Aqui, a gente tem que colocar quando o inimigo morre. O que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar ele da variável de inimigos, da array. Então, eu vou fazer assim, para deletar ele. E aqui, para garantir que ele não foi deletado enquanto trocou uma coisa, Beleza, o que isso daqui vai fazer? Ele vai deletar somente se tiver ali o evento. Aqui ele vai deletar para que não seja mais possível o jogador atacar o inimigo. Então, está pronto aqui o nosso método de damage enemy. Aliás, falta só colocar o sprite de damage, mas isso a gente vai fazer mais depois. Então, aqui no Update Queue, o que a gente vai fazer? Vai fazer a... controlar a opacidade do char. Para aparentar que está morrendo. A gente vai fazer um negócio simples, então vai ter um efeito simples. Então, a gente vai fazer assim, ó. If... Arroba... Opacity... Se for marque 0... Else... Eu vou colocar aqui... Opacity... Burn. Vou colocar para queimar 10 por segundo. Então, tá. Então, eu vou vir aqui embaixo. Se ela for marque 0, eu vou pegar aqui... Opacity... Menos igual... Abs... Config... Dois pontos, dois pontos. Opacity burn. Else... Se ela for... Se ela for igual a 0, menor que 0, que significa que o inimigo já está transparente. Então, eu vou... Vou deletar o inimigo. Então, eu vou fazer assim, ó. Character name... Igual... Aspas, aspas. O que isso aqui faz? Ele deleta o... Ah, ele diz assim que não tem nenhum sprite. Daí eu volto para a cidade. Para não entrar em conflito com alguma outra coisa. E... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, tá certo sim. E aqui é a opacidade, deixo ela aqui em 255. Daí volta a opacidade normal. E... O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que deletar o inimigo. Colocar aqui, enemy igual a new. Simples demais, fácil demais. Tá aí, nosso método. De atualizar a morte do inimigo. Então, deixa eu ver. Ah sim, precisamos fazer o inimigo dar um dano no jogador. Isso é bacana fazer. Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer. Já está pronta a nossa classe Game Event. Claro que não vai dar para fazer um negócio muito bonito, assim. O jogador morrendo, ele gritando, sei lá, qualquer coisa assim. Ah, vamos colocar um som aqui. Deixa eu achar aqui um som bacana. Um aplauso, aplaudir quando mata o inimigo. Cadê colapse? Vou colocar esse aqui, o colapse 1. Então, para tocar um som, é muito simples. A gente faz assim, olha. Aliás, eu vou colocar aqui. RPG, dois pontos, se.new. Aí, aqui eu ponho o nome, colapse 1 e ponho o volume. Vou pôr o volume igual a 80. Isso. Está feito aqui. Daí, quando o HP for menor que zero, ele vai tocar esse som aqui. É bem simples a sintaxe para o som. Eu sempre esquecia, mas agora eu lembro de cor já. Hum. Então, está pronto. Precisamos ver se é quando ele ataca o inimigo. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, olha. Arroba. Como é que era o nome do parâmetro? Vou vir aqui. Game Event. GameSharker Base. Como é que é o... O... O Priority Type. É isso daqui que a gente tem que mexer. Priority Type. Deixe eu procurar aqui. É Trigger. If Trigger. Beleza. Então, funciona assim, olha. Eu vou colocar aqui o... Quando a gente inicia o inimigo, eu vou colocar o Trigger dele igual a 2. O que é o Trigger igual a 2? É isso daqui, olha. Se você olhar aqui. Condição de início. O 2 é o tocar evento. Ou seja, quando o evento encosta no jogador. Para ele poder dar dano. Então, eu vou colocar o Trigger igual a 2. E daí eu vou ter que dar mais um aliás aqui, olha. Eu vou vir aqui. Vou copiar esse aliás aqui. Start. Start. E daí, quando a gente inicia a página. O que é que eu estou procurando aqui, alertório? Vou procurar aqui. Opa. Dev Start. Aí está, olha. Está aqui o nosso Start. Então, como é que eu vou fazer? Está o abs Start, ali o Start. Então, eu vou fazer assim, olha. Vou definir um método chamado Attack. End. End. Aí. E vou fazer assim, olha. Dev Start. Enemy.new. Deixa eu já colocar aqui um outro End. Fazer o seguinte, olha. Se o inimigo for nulo, ele vai executar o Start normal. Como se fosse um evento normal. Mas se não, ele vai atacar. Ele ataca o jogador. Então, a gente vem aqui. Está aqui no nosso ataque. A gente vai ter que rodar esse ataque. O que vai acontecer nesse ataque? Muito simples. A gente vai fazer assim, olha. Ataque. Tá. Value. Igual. Arroba Enemy. Ataque. E o que mais que vamos fazer? Aliás, vamos fazer assim, olha. Eu vou pôr aqui um... Ah, sim. Eu tenho que ver se o jogador está na frente dele, né. Eu e minhas ideias aqui. Eita, deixa eu ver. Aqui se tem um método in front of. Alguma coisa assim. Move away. Move turn to hard. Tá, tá. Jump. Jump, 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 jump. Deixa eu ver. É, não tem. Então, vamos fazer o seguinte aqui, olha. Como é que a gente... Como é que faremos? Então, vamos fazer assim, olha. Arroba case. Aliás, que arroba case? Case arroba direction. Direction. Eu vou ter que ver para onde que ele está virando. Aliás, que... Vou ter que ver o quê? Porque start ele já inicia automaticamente quando encosta. Desculpem, eu viajei aqui agora. Aí tá o ataque. O que eu vou fazer no ataque? Eu vou fazer assim, olha. GamePlayer. Player.damageHero. Esse método a gente vai fazer ainda. E daí, como parâmetro, eu vou passar o enemy.ataque. Tá certo, então. Terminamos os nossos eventos aqui. Tá tudo certinho. Só para a gente verificar se funciona. É só ver se vai dar algum erro aqui. Quando o inimigo encostar. Opa. 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 Ah, vou colocar aqui um. Vou colocar essa exclamação. Arroba enemy.new. Ah, deixa eu fazer o seguinte assim, olha. Return if enemy.new. Ou seja, se o inimigo for nulo, ele retorna. Daí não vai executar o update desnecessariamente para alguma coisa que a gente não quer. Olha, como vocês podem ver. Aliás, o start normal funciona aqui. Então, deixa eu vir aqui e ver se o start do negócio está dando erro. E não está dando erro. O que será que está acontecendo? Era para ele estar dando start aqui. O que será que está acontecendo? Era para ele estar dando start aqui. Print, event, start, print, attack. Só para a gente ter uma noção aqui de quando que inicia as coisas. 10 minutos já. Vamos ver aqui se funciona. Ó, event start. Tá, ele iniciou o evento. Vamos ver se funciona aqui com o inimigo. Ele está só rodando o evento start, não está rodando o inimigo start. O que é o ataque. Por quê? Clean e híbrido está nulo. Verifiquemos aqui a opção. Tá, se o inimigo for nulo, execute o abs start. Se não, execute o ataque. O que é o ataque? É isso daqui. Por que ele não está executando o ataque? Deixa eu ver aqui. Print, arroba, enemy, ponto, new. Vamos ver se o inimigo é nulo. Só para ver a condição aqui. E já depurarmos o que está acontecendo de errado. Ó, se eu venho aqui, o inimigo é nulo. Está com o valor true. Aí tá, se eu venho aqui no inimigo, que deve pegar o valor falso. Está dando o valor true. Mas que porcaria. Por que que ele está, está... Ixi, o inimigo está nulo agora. Mas por quê? Arroba, enemy. Deixa eu ver aqui. Por que está o HP? Se a gente não definir o HP... Deixa eu printar o HP. Porque se o HP foi printado, o inimigo foi deletado e... Não, está ali, ó. Deixa eu ver se... É, mas não reproduzir o som nem nada. Por que que está dando erro? Cara, que negócio engraçado. Vamos fazer o seguinte aqui, colocar... Print enemy.name... Vamos ver o que acontece. Quando o abs dá erro, é um saco. Às vezes você faz umas coisas bem idiotas que você nem percebeu. E, ó, era esse... É esse o problema. Ele não está identificando o enemy. Ele está igualando o enemy igual a new em algum lugar. Não é no initialize, não é no check-in, porque ele só executa uma vez. Eu acho que é aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Só se for ali. Não é ali, não. A variável está certa. Tudo está certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver o que está errado aqui. Próxima aula, eu acho que está errado. Eu explico para vocês. Então, é isso. Até a próxima e tchau. Tchau.